Fala meu povo! Como é que cês tão? Por aqui tudo na paz do Jesus. Vamos embora pela história de hoje? Bora! Hoje a gente vai sair da área dos relacionamentos amorosos e vamos pra área dos relacionamentos de amizade. Pois é, tem uma amizade aqui que tá muito mal assombrada. Bora ver aqui o que é que deu. E pra quem não me conhece, eu sou na Diera Ústa, pra criar, se já não, trocar umas ideias sobre várias áreas e vários relacionamentos da vida. E você pode participar enviando teu relato pra cá. Simbora! Ela fala o seguinte. Eu já enviei duas histórias pra você. A primeira foi com um envolvimento com o Egito, que graças a Deus está cancelado da minha vida para sempre. Ô glória! Dessa vez eu venho relatar uma história de amizade que durou cerca de 30 anos. Eu conheci a irmã dessa moça quando eu estava na fila de imigração para fazer a permissão para morar na... Vou falar o nome não, mas é um país da Europa, tá? Fiz amizade com a tal irmã, mas devido a personalidade bem peculiar da mesma, houve mais afinidade com a outra. Que ela vai dar o nome aqui de Leia. Por anos, nós frequentamos, mesmo que não assiduamente, visto que aqui na Europa as pessoas não vivem dentro das casas umas das outras, e afinal moramos a uma hora de distância de cá. Mas enfim, sempre estive para escutar as suas problemáticas, com o marido ignorante, o filho que não apoiava, etc. Nem sei quantas vezes eu tive que parar o que estava fazendo para dar atenção. E o fiz, de coração. Até me sentia bem quando ela me agradecia e falava Ainda bem que eu tenho você. Há alguns meses, Leia conheceu um embuste através do Facebook. Não é aqui, minha gente, o negócio é mal à sombra, porque assim, Leia é casada. Leia não fica isso, tá? Leia é casada. Aí o que é que vai fazer Leia em rede social, caçando amizade com homem? Vai vendo. Conheceu um embuste através do Facebook, iniciou uma conversa online, até que decidiu ir encontrá-lo pessoalmente. Se já estava errada, mantendo contato virtualmente, calcula indo conhecer o cara. Eu já falei para ela que estava errado, que estava acontecendo, eu nunca o havia visto, e já foram direto para o hotel com M. Eu me surpreendi muito com essa atitude dela. Aconselhei, mas, afinal, tanto me pediu que até fui acompanhá-la à estação. Deixa eu dar uma pausa aqui. Se eu entendi errado, me corrijam, tá? Mas deu a entender o quê? Que a amiga dela estava indo se encontrar com o boy. Detalhe, a amiga é casada. A amiga estava indo se encontrar com o boy, certo? A Maria aqui da história, falou para ela, fulana, isso aqui está errado, tu é casada, não vai nem se meter nisso não. Mas a fulana insistiu, que iria se meter nisso aí, mesmo não podendo. E aí, a amiga chamou ela para acompanhá-la até o encontro com o boy. É isso mesmo que eu entendi, meu gente? E a amiga foi, assim, Maria, tu já estava meio errada aqui. Claro, tu não iria proibí-la de fazer o que ela queria fazer. Se ela, mesmo sendo casada, resolveu se encontrar com o boy, problema dela. Mas daí, tu ir acompanhá-la até lá, isso fica mais complicado o negócio. Para fazer isso, eu tive que dirigir 40 minutos e pegar duas linhas do metrô. Bem, os deixei no hotel. É isso mesmo. A amiga, que é a pessoa que está mandando aqui a história, pegou a... Pegou a amiga e levou para o hotel com o M para se encontrar com o boy. Minha gente. Mas peraí, ela ficou lá esperando? Vai vendo. Passaram-se 5 horas e eu preocupada com ela. Até que mandei mensagem perguntando se ela estava bem. A qual me respondeu, ah sim, já estou em casa. Ah não, ela só deixou a mulher lá e voltou. Beleza. Enfim, depois desse encontro, o cara me escreveu no Facebook me agradecendo por haver ajudado. Fez um monte de elogios a ela e até um comentário de péssimo gosto de cunho sexual. Daí já vi que espécie de gente ele é. E outra, e outra coisa, esse cara sabe que ela é casada, né? Então assim, é sério que um homem que está saindo com a mulher que sabe que esta mulher é casada, esse homem vai respeitar essa mulher? Esse homem está com planos de casar com esta mulher e formar uma família e andar com ela no parque do domingo à tarde? Não. Esse cara só quer aproveitar dela. Quando ele enjoar dela, ele vai deixá-la. Fato. Continuando. Enfim, estava sempre brigando porque ele pretendia que ela desse atenção o dia todo para ele, sendo que ela é casada. Ele não. Nessas brigas, lá vem ela relatar tudo para mim. E sinceramente, eu já estava de saco cheio dessa novela. Falei várias vezes para ela deixar de lado essa aventura, mas estava completamente manipulada e cega à causa dessa paixonite. Não, pior, minha gente, outra pausa aqui. Primeiro que está errada, ponto final, ela está errada. Se o casamento não está dando certo, separa. Depois de separar, daí vai e vai caçar outro. Mas assim, ela está casada e ainda casada, está com os esqueminhas fora, está errada. Está errada e ponto final. Ah, não, não, está errada. Aí imagina se o marido dela descobre que ele está sendo traído e vai que este homem tem uma personalidade meio fervente, né, tem um sangue fervendo. E aí, vai que ele descobre e ele não gosta muito do que ele pode descobrir. Aí depois a merda está feita. Bora. Me convenceu de de novo ajudá-la a encontrar. Desta vez, eu já nem falava com ele, pois cortei logo a conversa. Maria, mulher, tu estava errada, sabe? É o que eu falei no começo, tu não tinha como proibir ela de se encontrar com o cara. Quer ir se encontrar, vá se encontrar. Agora, eu não vou participar disso. Ai, mas minha ajuda a chegar na estação, eu não vou participar disso, porque eu estou sendo conegente com uma traição. Não sei. Vocês acham o que, minha gente? a Maria aqui da história. Estava errada? Estava certa? Diz aí. foi lá na calçada, na estação, fiz uma selfie com ela, voltei pra casa, de novo, ela ficou horas com ele, sem nem se preocupar de me dar notícias se havia chegado em casa. na terceira vez, visto que eu disse que não dava para ir encontrá-la, mesmo porque eu não queria mais me meter nessa história, visto que nossos maridos se conhecem, ela me pediu para ligar para ela à noite, fingindo ser outra amiga dela. Eu fiz, mas de saco cheio. Por último, de novo, me pediu para ligar e responder. Desculpa, eu gosto muito de você, mas eu não quero seguir te ajudando nessa história. A minha consciência já está pesando até em relação a seu marido. A resposta dela foi, entendi. E passaram-se meses e essa amiga simplesmente me ignora no Facebook. Já dei like duas vezes, mas ajudo, mais, nas fotos dela, só para ver a atitude, mas zero. Eu estou pensando em bloquear, mesmo porque não creio que se possa mais voltar atrás. Simplesmente conheci uma pessoa bem diferente da que pensava. Qual a sua opinião? Então, a minha opinião é isso, filha, que tu estava errada em ser conivente com isso aí. Ela conheceu o cara, tu aconselhou, tu falou para ela que isso não era certo, que ela estava agindo de forma errada, ela não te ouviu, e aí ela vai se encontrar com o cara e inventa ele te levar junto. na minha opinião, tu não era para ter feito isso, por mais amiga que tu fosse dela, mas assim, tu estás conivente com uma traição, mesmo que tu não concordes com a traição, mesmo que tu chegou para ela e aconselhou, fulana, não vai fazer isso, isso está errado, não se mete nisso, mas tu, de uma forma ou de outra, tu estava lá ajudando ela, tu foi levá-la duas vezes lá no local, enfim, né, então, a minha opinião é isso aí, tá, tu errou em ajudá-la nessa traição, de uma forma ou de outra, tu foi conivente a isso aí, certo? De ela não te responder, infelizmente, só prova que não, assim, a amizade, né, porque assim, beleza, quer dizer que a amizade só vale se tu concordar com tudo que ela quer fazer e outra, como é que ela vai ficar chateada porque tu não concordou em ajudá-la em uma coisa que ela está errada, isso não existe, ela não pode ficar chateada, ela não pode exigir, fidelidade tua pra uma coisa errada, não pode, então, é aquela coisa, ela não quer mais contato, paciência, deixa ela pra lá, é fácil? Não, né, porque tu, 30 anos de amizade, 30 anos não são 30 dias, são 30 anos, tu cria um vínculo, querendo ou não querendo, tu cria um vínculo e sim, tu se decepciona, mas, vai fazer o que? A criatura, no caso, tua amizade só vale pra balançar a cabeça pra tudo que ela quer fazer, ela quer matar um, não, eu vou ter que, não, eu vou ter que aceitar, porque se eu não aceitar, ela não vai mais ser minha amiga, não, não é assim que a coisa funciona, né, e outra, é melhor se afastar, porque vai que sai, seja descoberto, e vai sobrar até pra ti, que não tem nada a ver com a história, tá, então, é isso que eu acho, e vocês aí, minha gente, o que é que vocês diriam pra essa maria de hoje? Simbora pros comentários, nos veremos lá, e no próximo vídeo, tchau, tchau.